Lembrada aí gente, volta descendo Na rodovia dos Romes Outro dia foi com o meu filho, hoje é comigo e com a minha filha Vou voltando No serviço, agora tem que esperar o próximo ônibus Meu senhor Vamos conseguir entrar, Zumira, bem? Vamos ficar lá na frente, a gente não consegue nem entrar no ônibus Olha isso Não sei Que coisa boa, hein? Goiânia é paternidade É vida de gado mesmo Vou voltar pra lá Tem que acabar de quebrar essas merda Leve isso aí pra tal da comunidade E uma põe pra andar e enchem essas palhaçadas Tá porra aí no quadro, nem mais pessoas adentro Essa merda Tchau 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 Tchau